O projeto Clube de Leituras por Querer Nunca é Demais, desenvolvido pelos acadêmicos de pedagogia da UFMS, de aqui da UANAS, tem como seu principal objetivo possibilitar, a partir da leitura, a ampliação das interpretações e visões sobre o mundo, e bem como o aperfeiçoamento na produção textual, onde que as discussões sobre as obras lidas eram de extrema relevância, pois possibilitavam um melhor entendimento sobre diversos contextos, tanto políticos, sociais, econômicos e outros. Ficou evidente o leque de conhecimento que a leitura proporciona, levando o leitor, participante do projeto, ao mundo das letras, ultrapassando fronteiras, viajando na linha do tempo e até mesmo sendo levado a conhecer outros povos, o que promoveu o respeito, a valorização do multiculturalismo e da diversidade cultural. Ficou com a vontade de pôr aquela leitura em dia? Eu estou com o meu aqui. Aproveite você também. Para saber mais sobre esse e outros projetos, acesse o site do integra.ufms.br. Eu sou Sumos Vair, para o Repórter Júnior. Eu sou Sumos Vair, para o Repórter Júnior.